Pelo filme inspirado, em um beijo apaixonado e a festa começava Peixe-me adinhos um ao outro, por amor agindo feliz Um filme tão acalorado, muito tão mal apertado, que se apertou-se de vez Aprece a blusa dela, seu pequeno dia então Não olhei mais para o ecrã, até ao fim da sessão Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu E a seguir vamos tocar uma do Barco Paulo Eu toque-me dois amores Mas que linda matiné, eu passei jantinho dela Na planta e ainda sentado, vento ali mesmo ao meu ar, colidou o gatinho dela Foi a fita mais bonita, foi a fita mais bonita, que na vida eu já vi Na fita eu já vi, porque também fui ator e uma escrava para mim Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Eu toque-me dois amores Fui ao cinema no domingo Espetacular Foi um filme inspirado Eu toque-me um beijo apaixonado E a festa começava Pés e que tu és um ao outro Por amor é gente feliz Um filme tão acalorado E um filme tão mal apertado Que se aperteu-se a ver A pressa é a blusadela Seu bumbum em pés e fichão Não olhe mais para o entran Até ao fim da sessão Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Bumbum Mas que linda matina É verdade sim, bumbum em pés e fichão É verdade sim, bumbum em pés e fichão Muito bom Eu passei jubilão Na planteia-me sentado, vende ali mesmo ao meu lado, fulim em pique e o delas Foi a vida mais bonita Que na vida eu já vi Porque também fui à dor E o Oscar foi para mim Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Puxa Gabi, puxa Aperta contigo Aperta contigo Aperta contigo Aperta contigo Aperta contigo Aperta contigo Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Meu coração fez bumbum em pés, bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de bumbum em pés e fui ao céu Quando eu vi aquela cena no escurinho do cinema, aquela de biquinho ao léu Muito bem, beijo Muito bem, beijo